Hora do WhatsApp! Tem recado do telespectador. Tem gente que não gosta não, tem gente que ama lá. Boa tarde, Nico. Curtindo férias e o balanço geral aqui no Jardim Pérola, GV. Serão 34 dias de férias... 34 dias de férias? Ué, as férias mudaram agora? E ele escreveu férias, César, lá. Colocou... Isso é pra ninguém mandar mensagem pra ele. Só ele pode mandar mensagem pra nós. Serão 34 dias de férias, com fé em Deus, bem curtidas. Um abraço. César Ferreira, César Maldini. César trabalha na Casa dos Bahia, vendedor. Ô, César, 34 dias de férias? 34 dias me cornetando aí, né? Que esse gosta de cornetar mídia, viu? César Maldini, um beijo no seu coração, querido. Próxima. Boa tarde, Nico. Aqui é a Nilza de Teoflotone. Estou aqui te assistindo e curtindo o meu último dia de férias, viu? Do César é o primeiro, o dela é o último. É. Deus abençoe você e toda a sua equipe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. É, Nilza? Último dia de férias... Tem que ser diferente, curta bastante aí, porque... É. É que nem o Jairão. Jairão volta amanhã também. Jairão, a Leninha também volta amanhã, né? Nossa, Deus. Tem um tempão. Vitor Cui também? Alô, Vitão. Próxima. Oi, Nico. Boa tarde. Meu nome é Sofia. Tenho 11 anos e sou de BH. Oi, Sofia. Ah, mas você tá num... Num quadrado de imagem ali, chamado Quadro. Espetacular. Ó, estou de férias na casa da minha avó, no bar Grande do Queza. Sou sempre vendo o seu programa, te admiro muito. Toda a família ama você. Você anota mil. Olha que carinho da Sofia. Lá de BH, acostumada com o Tramonte, né? Como é que é o nome dos meninos lá? Tramonte, o Elver de Moreira, o Garcia. Acostumado com a turma lá e tá, vem aqui. Lá em Renal, tá lá também? Aí, aí vem pra cá, fica aí encantada com a gente também. Isso é bonito demais. E tá num quadro maravilhoso. Viva Valadares! Um beijo pra você. Sofia, linda. Checa lá em BH, você manda mensagem pros meninos lá, ô Sofia. Fala pra eles. Cuidado, hein? Nico tá aí, ó. Rapaz, ó o Torres. Boa tarde. Boa tarde, Nico, meu amigo. Aqui é o Washington de Patinga, Barra Esperança. Vamos almoçar? Vamos? Vontade eu tenho. Grande abraço a todos vocês. Vocês são anota mil, 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 mil. Um milhão. Cem trilhões. Cem trilhões. Olha, abóbora lá, Monier. Ela tá misturada com o negócio aqui. Com quiabo. Ótimo. Aí o angu. Tá onde que tá o angu? Do lado de cá? Não, lado de cá não tem mesa, não, Lamonier. A mesa aqui, ó. Então não tem angu, não. Aí, mas esse Torresminha, Lamonier. Nossa, Deus. Eu, você brinca demais. Boa tarde, Nico. Sou o Amarildo do bairro Bonjardim e Patinga. Gosto muito do Balão Geral, meu programa preferido na hora do almoço. Você é um ótimo apresentador. Obrigado. Divertido, humilde e atencioso. Que o senhor nos guarde, né? É, dos maus olhados. Gosto muito de ver você e o Niquinho dançando. Um forte abraço pra você e toda a equipe da TV Leste. Vocês são excelentes profissionais do jornalismo. Ô, Amarildo. Se essa nós vamos colocar o Henrique Niquinho pra dançar com a gente aqui. Ele manda bem. O diretor já disse. Essa é a última. Eu tô contando quantos últimos, últimos, você vai me falar. Essa é a última, última, seu, né? Amanhã você não fala mais isso. É.